Maravilhoso e bendito és Minha fé é prazer a Teu louvor Quero adorar Teu Espírito Santo Mergulhar em Tuas águas, Senhor Maravilhoso e bendito és Minha fé é prazer a Teu louvor Todo dia, Sahara, Brasil Interrompemos nossa programação para transmissão do horário reservado para propaganda eleitoral gratuita Dentro de 30 minutos, retornaremos com nossa programação normal pela rádio Sahara Brasil FM Este é o programa da Aliança Avança Charqueadas PDT, PMDB, PP, DEM, PSB, PCdoB, PPS e PRB A Aliança Avança Charqueadas tem o seu comitê central Na avenida Doutor José Atanásio 305, no centro de Charqueadas Venha nos visitar Venha buscar a sua propaganda Pegue a sua bandeira Vá aos nossos comícios Nossas caminhadas E participe da grande festa democrática Que é a campanha da Aliança Avança Charqueadas Davi e Edilon Davi prefeito Edilon vice É o 12, dia 7 de outubro Nesses próximos 4 programas Da Aliança Avança Charqueadas Nós vamos fazer uma coisa muito diferente Vamos rodar pra você Num programa especial Os super jingles da campanha De Davi, Gilmar e Edilon Os jingles da campanha Da Aliança Avança Charqueadas Num programa especial Para você cantar E aprender Aquelas músicas que estão Levando a galera A vitória Em 7 de outubro Com vocês Os sucessos da Aliança Avança Charqueadas Doze, doze, vote doze Nunca na história de Charqueadas Um prefeito gestão Tanta gente Então por um tempo Avança Charqueadas Avança Charqueadas Avança com doze Voltamos a ganhar Voltamos a crescer Esse é o nosso destino Ninguém vai mudar Charqueadas Quero muito mais Com Davi e Edilon Voltamos a ganhar Voltamos a crescer Esse é o nosso destino Ninguém vai mudar Charqueadas Quero muito mais Com Davi e Edilon E não vai mais parar Com Davi e Edilon Quero Davi e Edilon De novo Quero o Davi Gilmar de novo Chaqueada segue firme em frente Por Davi Gilmar que começou a jornada Arrumou, organizou a casa Mas tem muita pedra ainda na estrada Eu vejo que ele siga em frente Já provou pra gente que conhece o caminho Tá com a mão na massa, tá no jeito, na versão Tá dentro, retirou os espinhos Foi ele quem plantou e fez crescer a flor Tudo que ele fez pra chaqueadas foi por amor Quero o Davi Gilmar de novo Quero o Davi Gilmar de novo Chaqueada segue firme em frente Por Davi Gilmar que começou a jornada Arrumou, organizou a casa Mas tem muita pedra ainda na estrada Eu vejo que ele siga em frente Já provou pra gente que conhece o caminho Tá com a mão na massa, tá no jeito, na versão Não tá dentro, retirou os espinhos Foi ele quem plantou e fez crescer a flor Tudo que ele fez pra chaqueadas foi por amor Quero o Davi Gilmar de novo 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 Eu vou voltar O Davi Gilmar de novo Eu vou voltar De novo o Davi Gilmar de novo Eu vou, eu vou Chaqueadas renasceu Avançou no tempo Não vamos arriscar Vem seguir em frente Vem vencer com a gente Agora não pode parar A cidade cresce Ninguém segura Vem pro nosso lado E não fique parado E vem com tudo Traz todo mundo Vamos continuar Crescendo com o Davi Gilmar E vem junto Yo, yo, yo Vou, eu vou Eu vou voltar De novo o Davi Gilmar de novo E vem junto Yo, yo, yo Eu vou, eu vou Eu vou voltar De novo o Davi Gilmar de novo E vem junto Eu vou, eu vou Chaqueadas renasceu Avançou no tempo Não vamos arriscar Vem seguir em frente Vem vencer com a gente Agora não pode parar A cidade cresce Ninguém segura Vem pro nosso lado E não fique parado E vem com tudo Traz todo mundo Vamos continuar Crescendo com o Davi Gilmar Eu vou, eu vou Doce, 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 doce Doce, 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 doce Gol de doze outra vez Fez a cidade avançar, fez a gente se orgulhar Já tá bom, mas choqueadas, quer muito mais Vai com o Davi Gilmar Vai, ai, 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 ai Com o Davi Gilmar a gente vai Vai, ai, 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 ai Vai, ai, 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 ai Com o Davi Gilmar a gente vai Vai, ai, 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 ai Ele trouxe o progresso, ele trouxe a esperança E por isso a gente vai de doze outra vez Gol de doze outra vez Fez a cidade avançar, fez a gente se orgulhar Já tá bom, mas choqueadas, quer muito mais Vai com o Davi Gilmar Vai, ai, 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 ai Com o Davi Gilmar a gente vai Vai, ai, 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 ai Vai, ai, 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 ai Com o Davi Gilmar a gente vai Com o Davi Gilmar a gente vai Vai, ai, 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 ai Sabe que a música é muito mais Vai galera de coração É doze de novo nessa eleição Vai galera de coração Quando a Bígina vai em favor e de novo Vai galera de coração É doze de novo nessa eleição Vai galera de coração Quando a Bígina vai em favor e de novo Davi mostrou como se faz Ele provou pra todo mundo Que crescer só não é possível Com trabalho, garra e paixão Estamos seguindo em frente Quem quer mais está com ele Então sai do coração Quero ouvir a multidão Vai galera de coração É doze de novo nessa eleição Vai galera de coração Quando a Bígina vai em favor e de novo Vai galera de coração É doze de novo nessa eleição Vai galera de coração Quando a Bígina vai em favor e de novo Davi mostrou como se faz Ele provou pra todo mundo Que crescer só não é possível Com trabalho, garra e paixão E estamos seguindo em frente Quem quer mais está com ele Então sai do coração Quero ouvir a multidão Vai galera de coração É doze de novo nessa eleição Vai galera de coração Quando a Bígina vai em favor e de novo Vai galera de coração É doze de novo nessa eleição Vai galera de coração Vai galera de coração Quando a Bígina vai em favor e de novo Fiz muito pouco tempo e muito mais Ele quer fazer É homem do povo não mudou no poder Com doze somos mais fortes Unidos na mesma paixão Da Bígina vai em favor e doze somos mais fortes Da Bígina vai em favor e doze somos mais fortes Unidos na mesma paixão Já que a Bígina vai em favor e doze somos mais fortes Da Bígina vai em favor e doze somos mais fortes Da Bígina vai em favor e doze somos mais fortes Este foi mais fortes Este foi mais um programa da Aliança Avança Charqueadas PDT, PMDB, PP, DEM, PSB, PCdoB, PPS e PRB Se a gente olhar para trás Vai ver que chameadas cresceu Se a gente olhar para os lados É que o sonho adorbeceu Se a gente olhar para frente Vai ter um só caminho E é por essa estrada que nós vamos caminhar É só seguir frente para continuar Acolher As chameadas não podem parar Não é hora de arriscar Hoje chameadas é exemplo É motivo pra se rodulhar Vem junto, traz essa paixão Vem com lugar e força Vem com emoção Então vem, sempre em frente Com Da Bígina, Mari e Doutor Edilon Da Bígina, Mari e Edilon Porque chameadas quer muito mais Da Bígina, Mari e Edilon transparency oi Whaa O Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Encerra-se o horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Música